15 de julho de 1955, aniversário da minha filha velha Alice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos deste custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei pela pela calçada. Passei o dia indisposta, percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Abluí as crianças, aleteias, abluí-me e aleteio. Esperei até as 11 horas, o certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. E minha filha velha Alice. Hã? Só isso já dá? Bom, mas tem mais texto aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer algo de improviso também. Eu tenho experiência em... Ah, sim, tudo bem? É Carolina. Ah, não. Meu nome é Carolina mesmo. Igual da Carolina Maria de Jesus na peça. Ou seja, Carolina fazendo papel de Carolina. Isso! É uma coincidência. Mota. Mota com dois tês, por favor, né? Por causa da Zezé Mota. Era só Mota mesmo com T, mas com dois tês fica mais interessante, não? Ah, tá. Eu espero, então, vocês me chamarem. Muito obrigada mesmo pelo teste. Meu sonho é fazer esse papel. A Carolina é uma figura muito importante. Ah, tá bom, então. Obrigada. Obrigada em todo caso. Mas antes de eu ir, eu posso só falar uma coisinha? Então, eu vi que tem um monte de mulher lá fora pra fazer o teste. Sem querer dar palpite no trabalho de ninguém, mas uma boa parte delas é branca, sabe? Tipo, a maioria. Bom, e pelo que eu entendi, isso que eu não ouro. Ou seja, elas vieram pra ler o texto da Carolina, que era uma mulher negra. Não é meio esquisito isso, não? Como assim uma montagem moderna? Mas é livre como? Livre do quê? Vocês vão fazer o quê? Pintar a cara dela de preto? Isso é um absurdo! Bom, o seu raciocínio tá até certo. Um bom ator, ele pode fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, já fiz uma árvore em um teatro infantil. Mas aí, né, eles não tinham como contratar a árvore de verdade. Mas no caso de uma mulher negra, com um pouco de sorte, vocês podem achar uma boa atriz negra pra esse papel, sabe? Porque eu tenho certeza que existe um monte que dariam a vida pra viver a Carolina nos paus. Não tô falando só de mim, não. Tem um monte mesmo, é só procurar. Veja bem. Meu sonho é que tivesse um papel e que eu pudesse fazer e que minha cor não fosse empecilho. Médica, advogada, serial killer, uma vilã, sei lá. Se não estiver escrito no roteiro preta, é uma branca que pega. Nossa, é a primeira vez, é a primeira vez que um puta papel desses pode vir na minha mão e ele vai pra onde? Pra uma branca? Vocês estão doidos? Em pleno 2020. Ah, você tem 30 anos de teatro. Pois bem. Eu tenho 35 anos de mulher preta neste Brasil, meu irmão. Se a mentalidade de vocês é essa, se a produção dessa peça não se dá o trabalho de pensar em quem foi Carolina Maria de Jesus e o quanto que ela ralou e penou num país racista. Pelo menos se a decência de ouvir o que uma mulher preta tem pra dizer. Um papel que já foi de Ruth de Souza, de Zezé Mota, duas deusas dessas. Vocês não têm esse direito. Tira as mãos racistas de vocês de cima da Carolina. Então, menina, nossa, tu precisava ter visto? Eu te juro, eu tentando me controlar o tanto que eu pude, mas quando vi, eu tava mandando o diretor tomar no meio daquele lugar. Te juro. Aí é que eles viram que eu tava assim, possessa da vida com eles. Com razão, né? É bom que se diga. Trataram de tentar me acalmar e eu caçando um menino assim, olha, louca pra brigar, entranhada de ódio. Hum, o pior tu não sabe. Eu saindo da sala de testes assim, ó, pé da vida. As outras atrizes me olhando com olhão assim, assustadas e eu pisando duro, xingando Deus no mundo. Eu tava quase chegando na porta, quando vejo o homenzinho em pessoa vindo atrás de mim. Isso, ele veio atrás de mim, foi, abandonou as audições e foi lá falar comigo. Não, não, eu já tinha perdido o mesmo papel, já tinha perdido a paciência, já tinha perdido a boa educação que minha mãe me deu. Ahá, menina, mas a minha dignidade, essa eu não ia perder de jeito nenhum. Eu olhei bem na cara dele, olhei assim no olho dele e falei, olha aqui, ó, escuta aqui. Eu odeio você. Odeio que uma mulher preta tenha sempre que fazer o quê? Um barraco. Porque vocês nunca escutam a gente e a gente precisa o quê? Gritar. Odeio que uma mulher tão foda que enfrentou o pior que este mundo pode ter, tem o quê? Que contar com meia dúzia de homem branco que nunca pôs os pés numa favela pra ter sua história contada. Odeio que vocês não vejam o óbvio. Porque vocês não querem se dar o trabalho de se colocar no lugar de uma mulher. Uma mulher preta por dois minutos que seja. Eu só quero ser ouvida. Quero me ver nos lugares. Eu quero contar a minha história. Como a Carolina ousou contar a dela. Ah, mas tudo bem. Eu tenho uma merda de vida mesmo pra adiantar. E não é o primeiro não que eu levo. Mas te juro que se vocês começarem a prestar atenção, a escutar a gente, as coisas podem ser bem diferentes. Não, menina. Não tem alçamento. Não. Ele tentando falar e eu não deixando ele tentando falar. Até que ele falou assim, super tão. Carolina, o papel é seu. Você é o que a gente quer. Me desculpa, você tem razão. E a gente precisa contar essa história direito. E você pode ajudar. Minha viado! Olha, eu te juro que eu não sabia o que dizer. Hum, eu não sabia o que dizer. Estou te falando. Um negócio, meu bem. É que a preta aqui, ó. Vai ser Carolina Maria de Jesus nos palcos. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Verdade. Nossa. Nossa. Eu tô sem acreditar até agora. Finalmente eu sinto que eu vou ser levada a sério, sabe? Que todos os perigos que eu passei insistindo em ser atriz, que a realidade batia na minha porta e esfregava-se um cartaz enorme dizendo, Existe? Existe? Isso não é pra ti, não. Existe. Nossa. Eu sinto que minha mãe vai poder se orgulhar de mim. Saber que o tanto que ela trabalhou pra pagar cada mensalidade, quatro conduções lotadas, duas pra ir, duas pra voltar, limpando casa de madame o dia todo. Tudo pra realizar o sonho das filhas. Amiga, me diz uma coisa. Que alençã? Nossa senhora, eu tenho que correr? Tá doida a filha da empregada que tá atrasada pro primeiro ensaio. Eu sou uma estrela, meu amor. Mas ela no nível de atrasada pro primeiro ensaio, né gata? Beijo, beijo, beijo. Tchau, a gente se fala. Tchau. Tchau. Cuidado com essa negra, que essa negra vai contar. Sou Carolina Maria de Jesus, escrevo da favela a quem possa me escutar. Cuidado com essa negra, que essa negra vai contar. Sou Carolina Maria de Jesus, escrevo da favela a quem possa me escutar. Às oito e meia da noite, eu estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro pudro. Quando eu estou na cidade, tenho a impressão que eu estou numa sala de visita, com seus lustres de cristais, suas almofadas, moça de setim, seus tapetes de miludo. E quando eu estou na favela, tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Quando eu vou à cidade, eu tenho a impressão que eu estou num paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos e flores e cores variadas. Aquelas paisagens, há de encantar os visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com suas úlceras nas favelas. É quatro horas, eu já fiz almoço. E hoje, nossa, hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão, repolho e linguiça. Quando eu faço quatro pratos, penso que sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está no alcance do favelado, fico sorrindo à toa, como se eu assistisse um espetáculo deslumbrante. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Oi? Olha, eu não estou boa, não. Eu espero a semana toda para essa nossa sessão, para eu poder descarregar, desabafar. Eu tenho para mim que se eu não chorar na terapia, não foi um dinheiro bem investido, sabe? Mas, mas hoje eu já gastei todas as minhas lágrimas, me saio da peça. Então, vai ser um sempre mesmo. Não, eu não chorei em cena. Chorei depois. Desabei, na verdade. Eu não deixo transparecer, mas eu sou uma manteiga derretida. Choro com desenho, com apaganda. Filme de cachorro. Nossa, eu odeio, porque eu sempre caio. Filme com cachorro é um gatinho para mim. Mas é aquilo, viu? Se emocionou, chorou, então já foi. Mas essa peça... Essa peça está punk. Nossa, eu sabia que ia ser, mas eu tenho que ir até o fim, sabe? Porque não é como se eu visse um filme americano de um homem branco, quando vira lá, está correndo no campo, não. Nossa, é muito diferente. É outra coisa viver isso, sabe? Algo muito real e ainda tão presente. Cada palavra daquela mulher me atravessa. Baixa um ponto ali, sabe? Escondido. Bem escondido sobre minha coraça e cutuca. Nossa, cutuca fundo até sair. Porque ela e eu somos feitas da mesma massa. Não sei como te explicar isso. Não sei mesmo. Ah! Eu me lembrei. Eu vou... Eu vou te falar uma coisa aqui. Que é o que eu sinto e que eu aprendi com a minha mãe do chão. O tempo, ele não é linear. Ele é cíclico. Eu sei que isso choca um pouco com os nossos valores ocidentais, mas eu cheguei até aqui através das mãos de uma linhagem de mulheres pretas que traziam com elas todas as ancestrais. Eu tranço meu cabelo. Eu escolho uma cor. Eu vesti. Eu faço a minha comida. Eu danço. Tudo que eu faço é um dedo delas. Eu sei que a própria Carolina me ajuda a entender e a entender sua própria vida. A favela do Canindé, em 1958, não é tão diferente do Brasil de agora. Muita coisa mudou. Mas na pele de uma mulher negra, não mudou nada. Eu posso me ver em outras mulheres, ver beleza de todas as cores na internet, na TV, no cinema, na teoria tudo, mas tudo muito lindo. Mas na prática, eu sou negada, silenciada. O tempo todo, através das mulheres negras que não têm o seu talento reconhecido, por serem o quê? Negras. Eu já cansei de não passar em teste. Sabe por quê? Porque só tinha um papel com o meu perfil e já tinha sido oferecida outra atriz negra. E a gente nem pode ficar puta, porque pelo menos deve emprego para outra colega preta mesmo. depois de décadas sem representatividade, agora tem uma, uma, isso mesmo, só uma. Uma atriz negra em cada elenco com outras 20 brancas. Nossa. E para fazer sempre, mas sempre o mesmo papel, mulher de bandido, barraqueira, empregada, favelada. Isso quando não vem tudo no mesmo conto. A empregada que vem da favela, que é mulher de bandido e adora o barraco. Ah, não posso esquecer, né? Claro. Ela tem o quê? A cor do pecado, meu. A empregada mulata que tem o quê? Um caso com o patrão branco. Pronto. De resumir todos os papéis de novela que eu poderia ter feito nos últimos anos. nos últimos 20 anos. Agora me diz, e na política, onde estão essas mulheres? Sendo silenciadas a tiros na música, na política e no esporte. Sendo xingadas por um monte de covardes na internet. Mas estão aí, resistindo. Pavimentando o caminho das que vão surgir depois. E tem outra solução a não ser existir? Sabe por que comecei a vir aqui? Sabe por quê? Eu decidi fazer terapia um dia que eu estava muito revoltada. Eu estava andando na rua, super na minha. Quando escuto um filho da puta abrir a janela do carro e gritar. Nossa! Uma negra gostosa dessa eu passo a ter mal. Deve ser muito boa, mas muito boa de cama. Eu? Educadamente olhei e falei. Sai pra lá, maluco. Não estou a fim de ouvir gracejo de macho, não. Tu acredita que ele se sentiu assim, super ofendido? E dá me falou. Me falou um monte de asneira. Não queria mesmo? Vai pentear o cabelo, sua macaca. Eu fiquei muito, mas muito puta. Com vontade de parar aquele carro e tirar aquele playboy de lá e arrastar a cara dele e arrastar a cara dele no asfalto. Não. Mas não. Eu passei por cima disso. nos dias seguintes, diferentes pessoas vieram me dizer que era assim mesmo, que eu era muito forte. Guerreira. Eu estou cansada. Eu estou cansada de ser guerreira. de ter que carregar um fardo que não é meu. O maluco sai lá da casa do caralho, se engraça comigo e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lidar com isso, né? Eu tenho que ser o quê? forte. Eu decidi vir aqui porque eu não sou forte. Ou pelo menos eu não sou o tempo todo. E quando eu leio os relatos da Carolina, eu até separei aqui uma frase para você ver Eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe ele fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Eu quero voltar sempre preta. Consegue entender isso? Você entende isso? que no meio de uma existência fadada a ser miserável, ela continuou se amando, se impondo. O mundo querendo dobrar ela no meio e ela se colocando de pé, seguindo em frente. Eu chorei porque nada mudou, mas o exemplo dela está aí. para todas as meninas pretas que vierem. O mundo não vai nos dobrar. O mundo não vai nos dobrar. Você lembra que essa casa não é sua Você chega de madrugada Fazendo a rua Seja veco Além de não comprar nada Ainda quebra os meus cacarecos Rá, Rê, Rá, Rá, Rá Você vai embora Que essa casa não é sua Arrepende de me casar Que a nossa vida assim não vai Qualquer dia vou te abandonar E vou voltar para casa de papai Rá, Rí, Rá, Rá Você vai embora Que essa casa não é sua Andres dizendo Que sou ingrata Casaste mas já arrependeu Mas é você que me maltrata E é infeliz dessa casa Sou eu Rá, Rí Rá Rá Você vai embora Que essa casa não é sua Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para manter os meus filhos Elas tem que mendigar e ainda apanhar Parece tambor A noite enquanto elas pedem socorro eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão eu e meus filhos dormimos sossegados Não invejo as mulheres casadas da favela Não casei e não estou descontente O senhor Emmanuel apareceu me dizendo que quer casar-se comigo Mas eu não quero porque já estou na maturidade e depois um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler e que levanta para escrever e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro É por isso que eu prefiro viver para o meu ideal Gente será que eu posso fazer uma pausinha? Me diz uma coisa Vocês estão gostando Tá tudo bem Eu adoro essa parte que ela fala de que de como o homem era um atraso de vida para ela Ela estava vivendo bem à frente do seu tempo Imagina isso na década de 50 uma mãe solo com três filhos para criar um de cada pai diferente Mesmo quando foi descoberta e publicada no Brasil depois no mundo inteiro ainda assim a Carolina não se casou Optou por não se casar Tinha medo que o marido tirasse sua liberdade de escrever de se expressar Esperta ela Você sabe que eu super entendo Eu estava ali nesses dias um estudo que aponta que as mulheres negras estão mais propensas a estarem que sozinhas e também de entrarem em relacionamentos abusivos Eu converso sempre com as amigas sobre isso e sempre chegamos a um consenso de que é mais difícil para gente se relacionar porque desde a infância a gente não cultiva autoestima sabe a gente não vê ninguém parecido na TV na minha época não tinha Paquita Preta apresentadora de TV cantora não e mesmo na escola nenhuma das minhas amigas foi rainha da festa da primavera noiva da festa de São João a gente era chamada de feio as meninas todas tinham namorado menos a gente isso deixa marcas né e quando crescemos e ganhamos um corpão ganhamos muita atenção mas é por fetiche sabe uma dica rapazes nossa senhora todos vocês querem saber se a preta é quente na cama pelo amor de Deus gente a nossa temperatura é é a temperatura igual de todo mundo se você encontrar com alguém com a temperatura assim um pouquinho fora do normal dá um chazinho antitérmico meu amor porque isso é o que é febre toda mulher preta já viveu ou já viu acontecer o cara apaixonado que faz tudo por você menos te assumir em público ou pior quando diz que a branca é pra casar e a preta pra fuder é difícil é muito difícil vencer esse ciclo mas sabe que tem uma coisa que eu aprendi que tem me ajudado muito que é me amar me amar muito me amar pra caramba cada pedacinho da minha pele preta do meu cabelo de rainha minhas curvas minha história minha cara mas tudo tudo em mim já caí encilada por causa de homem mas hoje tá pra nascer o sujeito que vai fazer eu renunciar a esse amor todo meu amor que eu tenho por mim ah sim vamos voltar né o recreio acabou bom eu continuo de onde eu parei e eu começo de novo eu estava pagando o sapateiro e conversando com o preto que estava além do jornal ele estava revoltado com o guarda civil que espancou o preto e amarrou numa árvore o guarda civil era branco há certos brancos que transformam o preto em moda expiatória quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata as crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletes e as crianças pobres acompanham suas mães a pedirem esmolas pelas mães que desigualdades trágicas que brincadeiras do destino o branco é que se diz superior mas que superioridade apresenta o branco se o negro bebe pinga o branco também a enfermidade que atinge o preto atinge o branco se o branco sente fome o negro também sente a natureza não seleciona ninguém os brancos agora estão ficando melhores para os pretos agora eles atiram para amedrontá-los antigamente atirava para matá-los o negro só é livre morre nós somos escravos escravos nós somos escravos mas do custo em vida nós somos escravos escravos mas do custo em viva É triste a condição do pobre na terra É triste a condição do pobre na terra Rico quer guerra, pobre vai na guerra Rico quer paz, pobre vai em paz Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico faz guerra, pobre não sabe porquê Rico faz guerra, pobre não sabe porquê Pobre vai na guerra, tem que morrer Pobre vai na guerra, tem que morrer Pobre só pensa no arroz e no feijão Pobre só pensa no arroz e no feijão Pobre não se envolve com os negócios da nação Pobre não tem nada com desorganização Pobre rico vence a batalha Na sua pátria rico ganha medalha O seu nome percorre o espaço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Pobre rico são feridos Porque a guerra é uma coisa brutal Só que o pobre nunca é promovido Pobre rico ser guerra, mareixão Pobre rico ser guerra, mareixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Querida mãe, é a primeira vez e não sei em quanto tempo Que eu pego em uma caneta para escrever uma carta Eu nem me lembro direito como é a minha letra de mão Mas eu tenho lido muito sobre a personagem na peça Carolina Maria de Jesus Tudo que está escrito no texto que eu leio Ela escreveu a mão nos caderninhos dela Há mais de 60 anos, mãe Ela catava papel o dia inteiro Chegava cansada em casa Alimentava os filhos com o pouco que tinha E botava eles para dormir e escrever Escrevia sobre a realidade que ela vivia Fome, miséria, abandono, violência E pensar que quase nada mudou de lá para cá Quantas mulheres pretas neste momento Não estão preocupadas com que os filhos vão comer amanhã Ou se vão chegar vivos em casa no fim do dia Nossa Eu me lembro até hoje De cada vez que a senhora sentou com a gente Para explicar como é o mundo Filha, não mexa na bolsa dentro da loja Quando for sair, vai o mais bem arrumada possível Para ninguém achar que você é marginal Se a polícia te abordar Não faça nenhum movimento suspeito Fala com calma E se impedir o documento, você mostra Deixa as mãos sempre à mostra deles Ai Mas você também me ensinou a ser altiva, mãe Eu não tenho vergonha do que eu sou Você não é melhor que ninguém, Carol Mas também não é pior que ninguém Eu nunca Eu nunca me esqueci Eu não abaixo minha cabeça, mãe Eu sei que ser preta no Brasil É trabalhar o dobro para ter a metade E sendo mulher preta Nossa É ainda mais cansativo Mas eu tenho a obrigação de não desistir Eu consegui este papel Não abaixando minha cabeça Eu acho que eu me perdi um pouco No que eu queria te dizer Mas me lembrei A peça vai estrear em uma semana, mãe Eu venci Nós vencemos Eu estou te escrevendo Para dizer isso Que eu vou estar sozinha no palco Mas vocês vão estar lá comigo Todas as mulheres pretas Que vieram junto com você E as que vieram antes também Nós estaremos todas lá, mãe De mãos dadas Você tem que estar lá para ver isso Para ver esse momento Eu sei que você gosta mais de TV Do que de teatro Mas enquanto a sua filha Ainda não for para a novela das nove É nos palcos que você vai me ver Eu vou te mandar um dinheiro, mãe É para você comprar Uma roupa linda A mais linda que tiver Eu sei que você vai dizer Que eu não preciso me incomodar Mas eu faço questão Por todos os figurinos E roupas de dança E sapatilhas E viagem de ônibus Que você pagou com o suor do seu trabalho Dessa vez Eu faço questão Nós vencemos, mãe Eu sei que você está chorando, mãe Porque eu também estou Um beijo Te amo, mãe Sua filha E futura estrela da TV Carolina Carolina Te angui até cuscuz Preta velha Com brilho Que reluz Benedita Sócrates Comparou Na verdade Foi sábia E criou Quarto de despejo Quarto de sonhar Quarto de esperança Quarto de amar Carolina que a opressão nunca aceitou Escreveu Escreveu e nunca se calou Carolina Maria de Jesus Não se rendeu Calvário Nem a cruz Carolina Câmbida Fez um tour Sacramento Estação da luz Mesquito de orgulho Até cuscuz Preta velha Com brilho Que reluz Benedita Sócrates Comparou Na verdade Foi sábia E criou Quarto de despejo Quarto de sonhar Quarto de esperança Quarto de amar Santa Efigênia Pauliceia Peregrina Caminhando Entre guerra e paz Quarto de despejo Quarto de sonhar Quarto de esperança Quarto de amar Carolina que a opressão Nunca aceitou Escreveu e nunca se calou Carolina Maria de Jesus 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 Senhoras e senhores, com vocês a vida e obra de uma das mulheres mais espetaculares que o Brasil já conheceu. Carolina Maria de Jesus Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, onde aprendeu a ler e escrever e nunca mais parou. Ela passou a vida fazendo relatos de tudo que lhe cercava em seus cadernos. Foi descoberta por um jornalista que, encantado, publicou alguns dos seus relatos no jornal. Em 1960, publicou o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, que causou um grande alvoroço no meio literário. Alguns intelectuais não acreditavam que aquela mulher que catava papel para driblar a fome era capaz de escrever com tanta clareza e verdade as mazelas da vida na favela do caniveiro de São Paulo. Carolina saiu da favela com os filhos, passou a circular em festas e saraus literários. Seus livros foram publicados em diversos países. E ela viajou pelo Brasil e para a Argentina, para contar de sua vida. Lançou outros livros também. Mas logo a novidade passou. Já não havia mais interesse no meio literário pelaquela mulher. Uma preta que escreve já não desperta mais a curiosidade dos bacanas. Ou será que é porque o país que atravessava uma ditadura militar já não podia ouvir uma mulher que falava pelos excluídos sobre a violência, miséria e fome? Carolina voltou a catar papel. Se mudou para o interior em 1977, morreu de insuficiência respiratória. Suas palavras soltas pelo mundo, traduzidas para mais de 10 idiomas, porém continuam sendo estudadas por importantes universidades. E aqui, aos poucos, o Brasil está redescobrindo Carolina Maria de Jesus. Toda mulher preta deste país tem um pouco de Carolina. E é com grande prazer que eu encerro este espetáculo com o texto de uma das maiores escritoras negras do Brasil. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido, é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha vida até aqui tem sido preta. Preta é minha pele. Preto é onde eu moro. Carolina Maria de Jesus Não se rendeu ao Calvário nem à cruz Carolina Cambida fez um tour Sacramento, estação da luz Fez que tu te angui até cuscuz Preta velha com brilho que reluz Benedita Sócrates comparou Na verdade foi sábia e criou Quarto de despejo Quarto de sonhar Quarto de esperança Quarto de amar Santa Efigênia Paulista e Brás Peregrina caminhando entre guerra e paz